É o grupo API. Amigos, parceiros e irmãos. Quem gosta? Vamos onde é, senhor? Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a partir que o sol ensinou O sol que atravessa a estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz amanhã Eu vivo de espadeiros francos Na fronte do artista O tempo não para nem tempo Ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo O povo das coisas que são É o sol É o tempo Eu vi muitos homens brigando Eu vi muitos homens brigando Mas não vale o caminho sob o sol É o sol Subestrada é o sol Subestrada é o sol Subestrada é o sol No ar Poder dizer que eu canto Não posso parar Poder dizer essa voz Da manhã É o sol Amém. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, amanhã. Obrigada, desculpe o barulho. Obrigado, Gil. Cuidado com o trânsito. Obrigado, Gil.